Boa noite, pessoal. Tudo bem? Com paz e amor, tudo certinho. Então, gente, tem aqueles momentos que a pessoa fica encucada com alguma coisa, mas ele quer ver uma determinada coisa e olha e vê aquela determinada coisa numa coisa que ele está vendo e que não é o que ele queria ver. Entendeu? Eu vou explicar melhor. O sujeito quando acha que quer ver uma nave espacial, um ovo, ele está interessado, ele acha que vai ver um sinal alienígena. Então, ele já nem dorme, porque ele vem sonhando com imagens aleatórias relacionadas ao assunto ordem. E de manhã assim ele já levanta da cama e corre para olhar o céu. E ele continua olhando o céu por dia e tudo. Às vezes, se ele não se concentra no que ele tem que fazer, acaba fazendo muitas coisas erradas em função de estar com a mente em outro lugar. E ele acredita. E ele acredita que está vendo alguma coisa. Não está. Entendeu, gente? É isso. E eu queria compartilhar uma canção do Roberto, do Erasmo Carlos, que fala mais ou menos sobre isso. Esses mistérios que regem as nossas imaginações. Jesus, Deus, Deus, Deus. Abro a janela de um tom bar que eu vejo o rosto dela. A menina que sim, que não tem nada que ver com ela Faço mil sinais, ela sorriu, mas não entendi nada Tô ficando louco, olhei de novo pra mulher errada Saio do trabalho, o tempo todo, estou pensando nela Em cada auditor, uma mulher é o único trato dela Eu abro pra me distrair de uma canção tão lela A canção é linda, mas pra quem tá cantando é ela Obsessão, não, não, obsessão Essa mulher lembrou minha cabeça e o meu coração Obsessão, não, não, obsessão Essa mulher lembrou minha cabeça e o meu coração Chega do trabalho, minha chefe quer falar comigo Olho pra ela, ela percebe que há qualquer perigo O perigo está no seu perfume, que é igual ao dela Só depois que abraço e beijo a chefe, eu olho e não é ela A noite, pego à televisão, pra ver se esqueço dela O que fazer se a moça não teria jornal pra mim É ela Vou brincar do rio, vou brincar do rio Vou brincar do rio, vou brincar do rio Eis que minha cama, ela só ria tão bela Nascei sem ilusão, mas por que não dormir nos prazos dela? Vou brincar do rio, vou brincar do rio Essa mulher lembrou minha cabeça e o meu coração Vou brincar do rio, vou brincar do rio Essa mulher lembrou minha cabeça e o meu coração Sou graça de rio, vou brincar do rio Eu vou brincar do rio, vou brincar do rio Vou brincar do rio Sou graça de rio